Oi galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo de pick-up. É, mas vocês estão perguntando, Enzo, mas hoje você gravou um vídeo de pick-up? Bom, eu decidi mudar a rotina de vídeos. Um vídeo à tarde, um vídeo de manhã e outro vídeo à tarde. Achei que seria bom, sabe? Bom, então, vamos começar aqui, vamos ir trabalhar. Ah, no episódio passado, no episódio de manhã, eu troquei o carburador. Ali, ó, o carburador embaixo tá novinho. Só o filtro, que eu tenho que trocar agora o filter. Se vocês gostam da série, deixe o like e se inscreva, ok? Então, vamos lá. Vamos ir trabalhar agora. Vamos aqui, né? Olha o doido do carro verde, ó. É doido mesmo. É meio doidinho aquele carro, sabe? Vamos aqui, ó. O carro tá pulando aqui. Não sei se vocês conseguem sentir, mas depois que eu troquei o carburador, ele ficou mais forte. Olha, hoje tivemos a grande sorte de encontrarmos um barril. É um barril. Barrilzinho. Vamos botar aqui no carro. Vamos lá. Imposto. Vamos lá pro posto agora. Eu acho uma coisa, gente. Acho que esse cabo do acelerador tá arrebentando. Mas que não tenha como trocar nada, se não tem nada dando o cabo do acelerador, eu acho que ele tá arrebentando. Botando aqui. Ó, o acelerador. Tô uma pausa ali. Vamos entrar aqui, né? Vou desligar. Não, meu. Pode desligar. Não vou puxar o freio de mão. Você não vai descer não, né, carro? Você não vai descer não. Bom, só tamo achando coisa de valor. Já achamos barril, caixa de madeira. Eu acho que aqui agora vai ser bom no jogo. Ah, eu tive uma ideia de fechar o vidro do carro e não abrir. Só do for dar um passeio aqui mesmo. Por quê? Por causa que... Quem conhece assim de aerodinâmica, meu irmão, conheço muito. Mas, quando você abre o vidro do carro, o vento, ele entra dentro. Dentro do carro. Aí, o vento fica empurrando o carro. Ou seja, se ele ficar empurrando pra trás, fica empurrando o carro pra trás. O motor vai ter que fazer mais força e gastar mais gasolina. Tem que ser meio uma tática pra economizar dinheiro em gasolina aqui no jogo. Que eu tenho. Olha o Renaudorfine aí. É o caso do Renaudorfine. Aqui, ó. Vamos lá pegar a caixa. E vamos vender. Eu acho que eu consigo... É... Pegar uns barris agora pra vender. Deixa a caixa inteira. Vamos lá. Vamos lá. Tamo chegando, tamo chegando. Ui, segura! E aí, a porta segurou a gente ali. Vou desligar o carro aqui. Ufa, achei que ia sair mais. Dois em seguida. Boi. Dois. Nossa, só vai dar pra comprar um. Só vai dar pra comprar um. Achei que daria pra comprar mais, mas, né? Tá bom. A gente já tá fazendo um dinheirinho aqui. A gente já tá fazendo um dinheirinho aqui. Vamos aqui, né? E vamos lá. O lugar pra vender. Chegamos aqui. Aqui, ó. O barril. O barril. Vou comprar aqui caixa. E vou botar na caixa. A gente colocamos, gente. Então, agora, vamos vender. A gente já tá quase conseguindo com mais barris pra vender. Eu preciso de um dinheirinho pra refazer o motor da caminhonete. Como assim, rapazinha? Trocar todas as peças. As peças, sabe? Acho que as peças delas já são usadas. Tá? É o caminhonete original. Aí você pensa comigo. O caminhonete 1965. E não trocou uma peça até hoje. Bom, bateria, algumas coisas assim. Mas eu acho que o antigo dono, o proprietário, não andava muito. Vamos. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Estão chegando aqui. Desligar. Esse aqui, ó. 180. 1. 3. 2. Vou botar os barris na caixa. Talvez vocês se perguntem. Por que eu não filmo o antigo dos barris na caçamba? Por causa que senão fica muito chato o vídeo. Sabe? E aí, e aí, e também eu tenho um treino no YouTube que é o seguinte. Eu tenho, eu não posso fazer vídeo de mais de 15 minutos. Que se eu passar o vídeo, ele rejeita o meu vídeo. Eu tenho que ter uma, 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 uma permissão, alguma coisa lá. Tem que ter basicamente uma permissão pra eu poder postar vídeo de 15 minutos. Se passar disso, o vídeo não posta. Aí é trabalho jogado fora. Chegando aqui, né? Vamos estacionar o carro. Ui! Ixi! Não tá segurando mais, não. Freio de mão, eu acho que... Não. Esquece de puxar o freio, né? Aqui ó, 700. Vamos vender, vamos comprar aqui. Mais. E vamos lá. E vamos vender. Lá, e eu acho que consigo colocar algumas peças hoje da caminhonete. Pronto. Ah, eu comprei mais uma caixa pra botar aqui, tá? Botei as caixas tudo ali atrás. Vamos agora. Ah, gente, se vocês querem baixar esse jogo, vai no episódio anterior, que eu deixei o link do jogo na descrição, do episódio anterior, pra vocês baixarem, se vocês quiserem. Tão começando a fazer um bom dinheiro aqui. Quarenta. Olha eu na contramão aqui. Ui! Tamo chegando. Nossa, Deus, acabou o fluido de freio. Acabou o fluido de freio, o carro não freia mais. O carro tá sem freio. O carro tá sem freio. Agora eu vou vender aqui. Dozentos e vinte e cinco, novecentos e noventa e três. Eu vou... Pra barril aqui, né? E eu vou botar na caçamba. Gente, eu tinha bugado lá na caçamba. Eu tinha bugado ali, eu tava preso. Mas vamos continuar aqui, né? Imagina se eu ficar preso na caçamba. Vai ser ruim. Fiquei ali bugado. Ficou tremendo. Ficou tremendo. Vamos lá, né? Olha o Gataway ali. Gataway com o Satsuma azul. Chegando aqui, né? E essa última venda. Vou vender esse aqui e eu vou ir pra casa. Tocar aqui, ó. Nosso Deus. Nosso Deus. Eu vou ter que comprar o fluir de freio. Não vai ter jeito. Não freia! O carro não freia! Vou ligar, vou descer e vou vender. Aqui, ó. Quatro. Mil e quatrocentos. Totalizando mil e quinhentos e noventa e três com o Diego Jatinha. Olha, a gente fez até uma grana boa hoje, hein? Temos até uma graninha boa. Valeu a pena. Eu acho que eu vou abastecer o carro agora, sabe? Vou completar ele e vou botar no barril também. Barril não. Ah, não. Mas aí eu tenho que buscar. Aqui tem um... Meio que um cantinho. Um galão de gasolina. Aí eu vou botar. Aí o posto tá chegando lá no posto. Esse carrinho até que ele é bom de andar. Ó, vamos esperar o Gueta passar. Vai, Gueta. Gueta e seu Satsumazu. Ih, eu tô esquecendo toda hora que o carro tá sem... Freio. Acho que ele tá sem o fluido de freio. Mas ele freia com o freio de mão. Então, vou botar 112. Fechando aqui, vamos lá. Vamos cair na estrada agora e vamos comprar aqui. Esse é o manual do carro. Vou com esse manual que eu consigo montar o carro. Agora vamos... Ih, esqueci o freio de mão. Agora vamos lá pra loja comprar as coisas. Vamos ver como tá a situação do motor. Zero. Óleo. Eu acho que eu vou comprar o óleo e o fluido. Vou comprar o óleo e o fluido e o fio. Vou pegar o dinheiro aqui no like. Deixa o like aí. E as que estão as coisas. Eu vou instalar. Vamos comprar o carburador aqui. Vamos, tá? Vamos botar os links. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiveram gostado, deixa o like. Até o próximo. Tchau.